A gente relembrando esse caso que chocou todo mundo do ponto de ônibus que caiu em cima de um trabalhador, ele que acabou, estava ali num dia de trabalho, parou para lanchar com os colegas, encostou no ponto de ônibus, o ponto de ônibus acabou desabando sobre ele, ele não resistiu e morreu no local, até porque o peso ali é mais de uma tonelada, então realmente é muito difícil resistir a esse acidente, um acidente como esse. Aí na época muita gente questionou, mas o que teria acontecido, o que levou esse ponto de ônibus que era de concreto com ferro cair dessa forma? Foi uma rajada de vento? Foi alguma batida? Foi porque a vítima teria escorado que também, enfim, isso já teria sido descartado que a vítima era leve? Mas agora eu vou conversar com o delegado responsável pelo caso, que vai explicar para a gente como que foi toda essa conclusão desse inquérito, o que a perícia também apontou, o que teria causado esse acidente, o que teria causado de forma tão trágica a morte desse trabalhador, doutor Antônio Neto, né doutor? Perdão, Antônio André, bom dia para o senhor. Bom dia. Bem, a perícia expôs muito bem aí a dinâmica do acidente, dos fatos, e concluiu que o ponto de ônibus ele estava condenado, né? Ele estava condenado. Foi falado e eu li e reli os laudos de engenharia e o laudo de local e lá consta que houve uma colisão, né, aproximada a um ano e meio. Eu quero deixar bem claro que a Polícia Civil, nos trabalhos investigativos, nós colhemos depoimentos de moradores ali da vizinhança e o que nós apuramos? Que houve uma batida nesse ponto de ônibus que ocorreu no início de 2021, próximo ao que a perícia fala, havia um circo montado e essa carreta estava montando ou desmontando o circo e ela bateu na pilastra em que ficou exposta, né? Por isso que aquela estrutura de ferro, de metal estava exposta daquela forma. Ou seja, abalou a estrutura do ponto de ônibus, mas nada tem a ver com nenhum tipo de acidente recente, ele é bem antigo. E o que chama a atenção, né, doutor Antônio André, é que já tem tanto tempo isso e mesmo assim com dois ofícios da Câmara de Vereadores, aquele ponto não foi retirado? Qual que é a explicação? A prefeitura chegou a se posicionar? Não só não foi retirado, como ele não foi arrumado, consertado, né? Poderiam, de repente, ter feito um reforço lá, alguma coisa do tipo. Nós estamos, a investigação prossegue, é uma investigação complexa, estamos ouvindo várias pessoas e ainda a gente não pode chegar à conclusão sobre culpabilidade. Mas o laudo nos aponta aí o que a gente já havia apurado. A responsabilidade dos pontos de ônibus, isso na época se falou bastante, né? Porque o ofício foi enviado pra SMT, pra Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Aparecida. E aí, só que o ponto de ônibus é de responsabilidade da prefeitura, que depois disse que na época era de responsabilidade da CMTC. Como que ficou isso? Nós estamos, como eu falei pra você, nós estamos ouvindo as autoridades, estamos ouvindo as autoridades e, ao final, chegaremos a uma conclusão de quem é a responsabilidade. Por enquanto, ainda não temos essa conclusão, mas em breve teremos. E se for a prefeitura, como que eles respondem por isso? Aí, cabe a família entrar com algum processo, doutor Antônio André? Nayara, como eu bem falei na primeira entrevista, a responsabilidade civil, a família já pode entrar agora. Isso é independente. O que a polícia civil apura é a responsabilidade criminal. Se alguma pessoa ou algumas pessoas foram responsáveis pelo evento morte da vítima. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Um ótimo trabalho. Pois é, Aloares, como disse o delegado responsável por esse caso, a perícia apontou que, enfim, não teve nenhum acidente ali na hora que teria abalado, abalado, né, que não foi ali a ação da vítima do Eliton que teria abalado, porque a gente vê numa imagem que ele acaba encostando, mas isso nada tem a ver, mas sim um acidente em 2021, uma carreta que bateu nesse ponto de ônibus, abalou a estrutura e, de lá pra cá, isso não foi nem consertado e nenhum ponto foi retirado ali do local, mesmo com dois ofícios da Câmara de Vereadores, dois pedidos pra retirada. Infelizmente, acabou acontecendo essa tragédia, né, que tirou a vida desse trabalhador de 27 anos, Aloares. Obrigado, Nayara, ou seja, foi divulgado aí o laudo da perícia, agora é a conclusão da investigação, né, o delegado vai continuar ouvindo pessoas buscando documentos pra responsabilizar alguém ou não ao final da investigação. Obrigado, Nayara.